Fala galera! Fala galera! Quem acompanha o canal, viu que eu fiz uma poda no pé de... de... meu nome é Deus! Abri o roxo e tinha uns galhos lá que estavam enraizados assim. Eu coloquei... aí eu plantei isso aqui como se fosse uma estaquia. Na realidade é uma estaquia gigante, né? Galho grande. E tirei um pé de longan adulto que estava lá atrás de baixo das frutas e coloquei aqui. E hoje olhando... olha aí como está aqui o longan. O longan já está dotando. Acabei de colocar aqui uma água rica em estrumo de peixe. Eu criei o peixe ali, né? Coloquei para dar um tchan. Olha aqui também. Vamos fazer um tour aqui pelo... pelo terreno. Como é que está debaixo do Parimeirinho aqui, ó. Bastante amora. Pitanga algumas. Olha a mosca. A mosca da... a da fruta já colocando os ovos lá, ó. Ah, miserável. Agora pouco eu fiz um vídeo, mas não fui no canal não. Olha como é que está aqui, ó. Pitambinha, ó. Algumas secas já, ó. Outras amadoras chegaram. Sai a água, ó. Extremamente doce. Então, olha, aqui o pé. E tem bastante lá, olha. Lá no olho, ó. Vê se eu consigo localizar. Olha lá. Cada tronco desse aqui tem um cacho. Esse aqui com outra armadura eu já joguei para cá. Um pé nele para poder tirar algumas. Olha daqui. Araçar roxo. Tem bastante. Tem muitos murchos aqui que caíram aqui, ó. Não juntei, ó. Muitas sementes aqui. Aqui vai brotar muito. Vai germinar, aliás. Tem muito. Vai levar como é que dá para lá. Essa mora. Ajiru. Branco. Comi agora um pouco, ó. Olha se vai cair alguma aqui. Acabou de cair uma aqui. Só que ele está pequeno. Ele cai. Como ele é macio, ó. Já cai e já bate. Então, olha, giro branco. Está maduro já. Gosto de engar. Vamos dar uma volta. Baco Parimirim. Se você observar esse Baco Parimirim aqui, as folhas dele são todas onduladas, ó. Vamos para outro Baco Parimirim aqui também. Está produzindo. Folhas lisas. E esse Baco Parimirim, diferente daquele, esse aqui é mais adocicado. E ele tem... Ele tem um biquinho. Já aquele ali não tem. Vamos lá. Vou tirar um aqui para você ver aqui. Esse aqui é mais arredondado. E não tem bico. Olha aí a diferença. Olha aí, ó. Ele é arredondado. Não tem bico. Eu, particularmente, gosto mais desse aqui. Ele é mais doce. Mas é bom. Olha aí, ó. Muito, muito, muito. Olha aí. Algumas estaquias. Broto. Então, galho já. Folhas brotando. Aqui também. Aqui também. Isso aqui é só para iludir a gente, ó. Galho de maga. Fica aqui no chão. Começou a sair uns brotinhos. Isso aqui é só ilude. Depois, quando passar as folhas, eles morrem. Algumas aporquias. Poda que eu fiz aí. Ah, aquele tronco grosso lá. Estava assim, ó. Cheio de raízes, ó. Eu tirei daqui. A longã. Estava aqui. Abriu o amarelo. Amarelo. Isso aqui é bom para a gente comer dois dias depois. É igual a Bill. Cereja. Vou mexer de Natal. Tem que dar uma podada aqui. Está muito feio já, ó. Muito grande. Eu vou dar uma dentada agora. Ele é doce com tanino. Doce com tanino. Ó, esse pé de caju começou a soltar flores. Passaram o roco. Tem algum por aqui. Jabo de cabelha. Floduzinho. Bova japonesa. Eita, erva de passarinho ali. Acabando o pé de amora. Aquário está vazando. Eu já coloquei uns peixinhos aqui só para não... Para não dar uma larva. São os gupes. Os libistes, que eu não chamo. Chama de gupes. Estão aí. E as vezes está aqui. Vamos ver quem vai para frente dessa daqui. Beleza, galera? Fica na paz aí. Fica aí. Fica aí. Não, bora ali. Lá na planta de vaso. Estou esquecendo. Bora lá. Marcelo bonito. Vou aqui. Grosela asiática produzindo. Bora ali. Muita trifásia, trifólia. Limão, caviar. Os cabelos aqui começam a produzir agora. Ela é de semente. Cadê? Aqui. Ela é de semente. Hoje eu já comi dois figos. Estava aqui, maduro. Estava aqui. Eu como batata doce. E as vezes o restante eu jogo aqui. Aí veio uma ponta de batata doce. Eu joguei no chão. Olha como é que está aí. Com o açúcar sem caroço. No galho dá uma porquia. Com certeza só o corpê. Porque não foi para frente, não. Mas está aí no galho dela aí. Com o açúcar sem caroço. Ah, tá. A baco parimirim. Esse baco parimirim aqui é do redondo também. No vaso. Olha aí. Olha aí. Meus morangos. Um parceria aqui na cereja de Madagascar. Então, tomate aqui. Nasceu aqui. Alguns restos de alimento, de casco. Jogando aqui. Nasceu alguns pés. Opa. Brotando aqui um araçaboe. Esse aqui também florou. Não não segurou não. Isso é normal. Eu mudei ele do chão para cá. Todos nos vasos. Ah, aqui é a minha amora branca. Gostou? Produzir. O baia. Rubi. O vaso também. O bairro do Bino Baso. Não tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Algumas outras para fazer trifólia. Oliveira. Cajamanga. Eu não vou nem mostrar para vocês. Porque isso aí. O que mais tem? Cajamanga. Mostra aí, galera. Tá? Minha naranjinha. Se eu brotar de novo. Pimenta. Pequeninho. Já começando a produzir. Tem umas coisinhas aqui. Muita coisa aqui. Muita coisa que precisa ir para o chão. É. As mini romã. Tudo florando aí, ó. Mistilo. Vou mostrar para vocês. Vê que... Ah, se pede uma aqui, galera. Um galho. Um galho. Dois. Três. Quatro. Quatro galho. Quatro variedade. Bora aqui mostrar para vocês aqui. Os limãozinhos são gostosos. Olha como tem mais essas porcãs. Na lata. Olha aí. Limão imperial. Acho que só. Não tem mais nada, não. São frutas, né? Rambutana lata. Lixia na lata. Gostei a lixia. Ah, tem essa aqui. As pássaro começaram a bicar. Mas beleza. Fica na paz aí. Bom final de semana, galera. Espera aí.